Música No dia 11 de novembro de 1975 foi proclamada a independência de Angola, depois de quase 500 anos de domínio português. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a independência de Angola e desde então mantém sólidas relações diplomáticas com o país africano. Neste mês, em que se comemora os 40 anos da independência de Angola, o Alerj Debate vai discutir os desafios e as políticas possíveis para estreitar ainda mais as relações comerciais e culturais entre o Estado do Rio de Janeiro e Angola. Participam do programa Dr. Rosário Gustavo Ferreira de Seita, cônsul-geral de Angola no Estado do Rio de Janeiro, o professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC, Jacques Stadeschi, e a deputada Tia Ju. É um prazer receber todos vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Professor, vou começar perguntando ao senhor. Comparando o Brasil e Angola no período colonial, O que difere esses dois países, já que no Brasil a gente tinha um membro da família real, um príncipe, e já em Angola tinha um governador de Portugal. Como é que difere esses dois países no período colonial? É uma questão vasta, uma questão vasta. Não há como responder em 30 segundos, em 1 segundo. Mas, entretanto, eu prefiro colocar alguns pontos, um ponto de convergência. Já tem muitos pontos de convergência. Por exemplo, naquela época colonial, tínhamos, e ainda se faz muita referência em Angola, no Brasil, referência à Rainha Zinga. Rainha Zinga. Muito, uma grande referência de Angola no Brasil, até nos dias de hoje. E, em contrapartida, temos também fortes referências de Angola no que diz respeito às linguagens. A linguagem, o português falado no Brasil, tem uma conotação forte com elementos da cultura angolana. Palavras, que bundo, essas coisas todas. Em referência a essa parte, também temos um ponto forte, é aquele herói que se comemora no Brasil, no Brasil inteiro, em nível nacional, hoje é que é zumbi, zumbi dos parmares. E, aí, vemos algumas ramificações com Angola, de novo, do ponto de vista cultural. Então, eu prefiro, nesse momento, apontar alguns pontos de convergência do que os elementos de divergência. Na opinião do senhor, cônsul, o que nos tornam países irmãos, que nos aproximam? Bom, obrigado pelo convite feito por esse canal de televisão. Referente à sua pergunta, também é vasta, como disse o professor, a sua resposta. Mas, afunilando, e devido ao tempo também, para dizer que Angola contribuiu com 8 milhões de escravos para o Brasil. Quer dizer, quer dizer, a colonização portuguesa, no seu período de auge no Brasil, e no fim da escravidão, do comércio escravo, ele retirou muita população de Angola. Quer dizer, então, isto é para dizer que os nossos laços, para além de serem culturais, chegam a ser sanguíneos. E nota-se, no dia a dia, no Rio de Janeiro, onde nós estamos, e acredito que em grande parte do Brasil, há formas de ser, não só da população negra, como a mestiça, e até certo ponto, a branca. Isto, creio que é o reflexo desse laço sanguíneo que nós temos. Ou seja, temos muito mais do que nós podemos imaginar de semelhança, de parentesco com o Brasil e Angola. Acredito que sim. Acredito que sim. Nota-se até nas manifestações culturais, na forma de relacionamento pessoal, até no sorriso. Nós temos andado por aí, e temos a comunidade angolana, que também é terceiro ponto extensa, e notamos o relacionamento que eles têm com os seus amigos, e até alguns que já constituíram famílias com gente do Brasil. Quer dizer, afinidades muito, muito recorrentes. E até na aparência. Às vezes que a gente cruza na rua e nota muito, Aquele não é que estudou comigo, aquele não é parecido com o meu avô. Quer dizer, há efetivamente esse laço que une esses dois povos, que é o brasileiro e o angolano. Então, a gente sabe que Angola sabe muito do Brasil, conhece muito o Brasil, devido aos programas de TV, às novelas em si. Enfim, agora, ao contrário, o Brasil conhece muito pouco de Angola e da África em si. A nossa mídia, infelizmente, só mostra aí uma África miserável, e a gente sabe que África é um continente, são vários países, várias culturas, existem vários tipos de Áfricas. Eu pergunto, deputada, na opinião da senhora, por que o Brasil ainda está tão distante da África, embora, como o Conso acabou de falar, nós temos uma afinidade que vai além do cultural, é até consanguínea. De fato, a Angola conhece muito do Brasil, o Brasil conhece pouco de Angola. E, como foi bem colocado aqui, nós temos laços profundos, que vai além de simplesmente cultura, cultural. E eu acredito que nós já passamos até do momento de começarmos a incentivar mais o estudo da cultura angolana no nosso país. O Conso falou algo que é interessante a gente frisar aqui, que nós temos tanta coisa em comum, o sorriso e um ponto que é importantíssimo, o Conso e todos aqui presentes, a alegria do povo angolano está em nós, brasileiros. A força e a coragem, a ginga. Quando eu fui receber a comitiva do Conso, e que eu me apresentei como tia Ju, logo um da comitiva dele falou, nossa, como a senhora se parece com angolana, porque lá essa coisa de tia dá aquela que ela conota afinidade, proximidade. E eu falei para ele, mas é exatamente isso que conota aqui no Brasil também. Eu me chamo tia Ju e gosto de ser chamada assim, pela afinidade, foram as crianças que eu sempre cuidei, que me batizaram com esse nome, eu faço questão de continuar tendo. Então, nós temos essa afinidade, essa alegria do angolano, a força, a coragem de lutar, de sempre acreditar em desistir nunca, isso é típico de nós. E as nossas crianças, os nossos jovens, e por que não os nossos adultos, precisam conhecer mais profundamente a história desse país, a história da Angola, que tem tudo a ver conosco. Eu me sinto angolano. Quando ele falou que eu parecia angolana, eu disse para ele, mas eu sou angolana. Então, vale a pena a gente começar a cultivar isso mais, fortalecer mais essa questão histórica, porque a história é tudo, é uma riqueza de informações que passa de geração para geração. A gente precisa, de fato, conhecer mais de Angola. Professor, o senhor acha que essa falta de conhecimento que o brasileiro tem da África, isso é em função do racismo brasileiro? De novo, uma questão super complexa. Mas eu diria o seguinte, Ricardo, Consul e Tia Ju, eu trabalhei vários anos, duas décadas, para não dizer três décadas, no Centro de Estudos Afroasiáticos, aqui no Rio de Janeiro. Foi o centro que estava na ponta do conhecimento da África no Brasil. Na minha época, tínhamos três Centros de Estudos Africanos, no âmbito acadêmico. O nosso, Centro de Estudos Africanos da USP, Universidade de São Paulo, e o Centro de Estudos da UFBA, Universidade Federal da Bahia. E, realmente, éramos um grupo mínimo que se interessava para os assuntos africanos. E sempre me perguntavam, mas como que é possível, no âmbito da academia, no âmbito da universidade, a questão da África, no seu sentido amplo, histórico, a questão da cooperação, não estava sendo debatida. Entretanto, com os anos passando, observamos mudanças, tanto na academia, como no ensino médio. A famosa lei que obriga as escolas do ensino médio a adotar disciplina que foca a história da África e a história afro-brasileira. Portanto, as coisas estão mudando. Mas que, de fato, não acontece na maioria das escolas. Nós sabemos disso, que existe grande dificuldade para que essa lei se torne, realmente, de fato, a bastante resistência nesse sentido. Sim. Nesse sentido, cabe à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de monitorar, cobrar. Cabe à Câmara do Vereador em estar presente de maneira vigorosa junto às questões de desligação. O nosso papel, enquanto cidadão, é de levantar essas questões com a ajuda dos deputados e dos vereadores. Mas eu sou otimista. Eu sou otimista. Partindo de zero, aonde que chegamos? Há uma revolução silenciosa no Brasil que, aos poucos, nos permite abraçar o conhecimento que vem da África, especificamente, a história da África. Eu me lembro, quando comecei a trabalhar no centro de estudo afro-asiático com o professor José Maria Nunes Pereira, casado de uma época que era de uma angolana, sempre me falava de quem? Agostinho Neto, poeta, presidente, primeiro presidente de Angola. Sempre me falava de Amilcar Cabral, da Guiné, Samora Machel. Então, no âmbito acadêmico, aos poucos, aos poucos, conseguimos que as questões relativas à África pudessem se alastrar. Pudessem se alastrar. Eu fico, ultimamente, muito emocionado quando vejo estudantes de Ações Internacionais que me propõem uma monografia sobre a África, sobre Angola, sobre Moçambique, sobre a Guiné-Bissau. E, no que diz respeito às suas questões concernentes às notícias que vêm da África, que poderiam se espalhar no Brasil, eu pediria ao nosso senhor cônsul que batesse a porta da CPLP para criarmos uma televisão de língua portuguesa no mesmo formato que a TV5, da francofonia, que nos permite ver imagens da África centrando as imagens da África sobre a realidade africana e não a imagem distorcida. E, talvez, mediante uma ideia semelhante da criação de uma TV comunitária da CPLP, poderíamos dar mais vigor a esse intercâmbio, que seja econômico, comercial e cultural entre o Brasil e os países africanos. Pois é, o debate está ficando bom, mas, infelizmente, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas, daqui a pouco, a gente volta rapidinho. Fique com a gente. Música Legenda Adriana Zanotto